Fala aí rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo para quem me conhece, eu sou o Carlos e assim rapaziada, como vocês estão vendo na tela, e aí, hoje chegou o grande dia de estar doando essa conta para vocês, então se vocês quiserem estar ganhando essa conta do zero já, fica até o final do vídeo que eu vou estar ensinando vocês como ganhar essa conta que nós criamos do zero e hoje está já 119, ah rapaziada, essa conta que vem nada mais nada menos, G119, quase 100 de intrusamento, G119, 25 de nível 25, ela que vem com baita de um time, tem pere, tem muitos cartinhas, é sensacional rapaziada, é, sinceramente, vocês basta estar, é, querendo, vocês só tem que estar vendo os requisitos, eu vou estar deixando o mesmo link da descrição aqui nos comentários, o que é que você tem que fazer aqui na tela, aí, como vocês estão vendo, está aparecendo os requisitos aí para vocês, para vocês fazerem essas coisas aí que eu escrevi aí, de branco para vocês, e vocês vão estar, é, nada mais nada menos ganhando essa conta, vocês, não é que vocês comentarem, vocês tem que comentarem o arroba de vocês e comentarem, eu quero essa conta, que vocês já vão estar, é, participando do, do sorteio, nada mais, por favor rapaziada, outra coisa também, eu vou estar avisando aqui para vocês, não comenta, mais de, é, uma vez, só comenta uma vez e está, de bom tamanho, comenta uma vez, para não estar bugando, é, o aplicativo que eu vou estar usando para, dar essa conta para vocês, essa conta também, é, da Play Game, que eu criei para vocês, então, eu sou uma conta aqui, querendo ou não, não vai dar para vocês que, da Play Game, agora eu vou estar mostrando aqui, o nosso time, vem nada mais, nada menos, do que, é, o time, também, tá bem, aí eu vou falar aqui, o nome do jogador, espero que não conhece, o Naná, no gol, aí vem, é, o Marquinhos, e o Ed Militão, na, na dupla de zaga, é, vem o Hakimi, na lateral direita, e o Tô Reynaldi, na esquerda, no meio de campo, vem o, Goudelgan, e, Belga, como MC, é, que mexe como volante, Ele é, como improvisado, como atacante, é, Ele que é meia, mas tá aqui, improvisado, o nosso ataque, é, Vinícius Júnior na ponta esquerda, e Rodrigo na ponta direita, o, o, o valor do time, tá, custando, trezentos e poucos milhões é 303 milhões de coisas então se vocês querem comprar está valendo esse esse preço essa conta que vem com bastante cartinha sensacional para vocês que quiser ver com 2 milhões de fomes para quem está que quiser vem com as cartinhas para quem gosta de querer vender jogador vocês podem vender está mostrando aqui 33 jogadores juntando o time todo e que não não esse evento o cv dá pra vocês pegam muita cartinha sensacional que cada vez é melhor o time mais então basta vocês comentar basta você seguir a regra que está aqui no primeiro vídeo da inscrição e vai aparecer aqui na tela de novo aqui para vocês então vocês é seguir essas essas coisas vocês vão estar automaticamente ganhando essa conta eu vou estar ficando triste voltar triste mas eu vou estar querendo ou não traz uma alegria de um de um inscrito no meu canal como vocês podem estar vendo é essa dupla de zaga não está entrou usando com o pessoal tem que fazer alguns negócios para ver se eles entrosa é 110 dima vem com alguns uniformes logo essas coisas que em fogo e a dor vai ver na conta vocês podem estar formando muitas coisas como no vídeo do canal que eu ensinei basta vocês procurar aí e nessa conta na no canal e agora é isso né rapaziada segue aí os esquisitos e automaticamente vocês vão estar ganhando a conta eu vou estar sorteando ela mais ou menos essa semana já vai estar saindo quero se desfazer dela mas quero se desfazer dela dando essa conta do zero para vocês é tá sensacional tá é sem palavras ou a o time que eu montei em um mês de evento e aí tá o evento do CL que não está quase pegando outra cartinha dia 106 vocês podem estar pegando esse jogadores aí na tela que eu estou mostrando aí para vocês então basta vocês acompanhar o canal direto que vocês vão tá é sabendo muitas coisas então quem é quiser ganhar essa conta faz os requisitos aí e comenta eu quero essa conta aí bota o arroba de vocês é isso rapaziada eu vou tá deixando o vídeo por aqui se você gostou deixa de novo se inscreve no canal segue esses requisitos aí agora valeu é nós e fui um beijão no coração de todos rapaziada